Hoje, rapaziada, chegou o grande dia da gente falar um pouquinho mais, aprofundar algumas coisas mais sobre esse som do polo. Será que o rádio e o som do polo é bom? É realmente bom? Será que precisa colocar alguma caixinha de som para melhorar? Ou será que esse som do polo por dentro aqui já supra aquelas necessidades que você tanto quer dentro do seu carro? Hoje eu vou falar sobre isso, então fique no vídeo, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área e dessa vez trazendo mais um assunto top que vocês curtem demais. Hoje eu estou com o assunto aqui aprofundado. Será que o som e o rádio do polo é realmente bom? Hoje eu vou falar sobre isso, vou mostrar para vocês sobre se você precisa colocar caixa, se não precisa, se só o som do polo já é o suficiente aí para você usar no seu dia a dia. Então, vamos nessa, rapaziada. Na entrada do vídeo, já peço para você deixar o like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que a gente vai chegar a 19 mil inscritos, estamos ralando para isso. E, rapaziada, vamos fazendo esse vídeo, espero que vocês curtam. Esse daqui é o meu polo sedã, velho, sedãzão brabo, dá aquele jeito, o carro está muito lindo. Depois que eu dei a baixada aqui na suspensão, ficou muito top, hein, rapaziada. Estou curtindo demais. Dei mais um grauzinho em 2023 agora na suspensão, deu uma baixadinha a mais. Cara, está muito lindo de verdade, estou curtindo para caramba esse projetinho aqui. Logo, logo a gente vai trocar esse escape também, vai colocar o duplo que a gente está de inox lá em casa. Rapaziada, para quem não sabe, esse daqui é o interior do polo por dentro, né, mano, polo sedã 2008 aí, carrinho top demais. E esse carro aqui tem um som, cara, que surpreende muita gente, cara. Muitos não dão nada para o som desse carro. E esse som desse carro aqui é muito top, rapaziada, muito top mesmo. Vamos logo falando, aqui na parte das portas, rapaziada, ele tem um alto-falante aqui, tem um outro alto-falante aqui também. Nessa parte de cá também tem um alto-falante. Também tem um alto-falante. Então, rapaziada, vocês podem ver que são quatro alto-falantes. Não tem aquele negócio de dois na frente maior e dois atrás menor. Não tem os mesmos falantes da frente, das portas da frente, é o mesmo tamanho da porta de trás, rapaziada. Então, cara, isso daí faz um diferencial muito grande, muito grande mesmo. Na parte de som é muito melhorada nesse carro, a parte de alto-falante, rapaziada. Falar para vocês é incrivelmente incrível. Esse som aqui, eu não sei qual modelo que é que vem na porta, mas é o modelo original aí que vem em todos os polos aí. Agora, eu não sei se alguns polos não vêm com a parte de alto-falante aí tão forte como esse, mas esse daqui eu peguei original, rapaziada. Não foi alterado, ele veio com os quatro falantes não alterados, veio original de fábrica. E vamos mostrar aqui do outro lado aqui para vocês, né, a parte do som, né, rapaziada, que é o mais interessante daqui, né. Vamos entrar aqui dentro aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. Rapaziada, esse daqui é o som do polo. Cara, esse som aqui é muito top. Está aparecendo uma mensagem de erro aqui, rapaziada, mas ele não está com erro no som, o som está funcionando normal. É que eu coloquei um CD aqui dentro, ele está meio sujo, aí aparece erro. Aqui, vocês podem até ver, ó, CD, erro. Então, é o CD, não tem nada a ver com o som. Rapaziada, esse som aqui é bem completinho, esse rádio aqui é bem completasso. Ele tem desde CD, o pendrive, o cartão de memória, Bluetooth, e você consegue atender telefone por ele também. Ele tem um microfone aqui, bem nessa parte aqui, ó. Que, cara, supri muitas necessidades para você que gosta de dirigir aí, às vezes está falando com alguém, está falando aí pelo rádio. Esse som aqui, ele é super completasso. Ele já vem com o microfone embutido nele, né, que você consegue conversar aí pelo seu celular. Você deixa o seu celular de canto e fica conversando apenas com o som aqui, né, que o Bluetooth faz essa parte aí de você atender e desligar aí o telefone do seu celular. Cara, tem muita opção, eu uso bastante o Bluetooth nele, as músicas do seu celular. As músicas do seu celular aqui, você passa direto para ele, sem precisar de qualquer conexão. Ele já tem o Bluetooth embutido nele. Cara, isso daí ajuda demais. E, rapaziada, eu vou falar para vocês, quando você for comprar esse Polo e tiver com o som assim, original, você peça para o dono aí o manualzinho do som, porque nesse manualzinho vai ter um código de desbloqueio. Por quê? Quando você tirar sua bateria ou der algum problema no carro, ele vai reiniciar, vai aparecer safe aqui. E apenas com o código que você vai digitar por aqui. Eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando, mostrando para vocês como que vocês vão colocar esse código. E apenas isso, rapaziada, ele desbloqueia apenas isso. Se você não tiver o código, rapaziada, falar para vocês aí, eu não sei qual que é o procedimento. Só levando na Volkswagen e vai cobrar uma nota aí para tentar desbloquear o seu som. Mas, dificilmente, cara. Então, guarde bem essa senha desse carro, porque vai precisar muito. E o som balança muito, rapaziada. Não precisa de caixa, não precisa de nada mais, porque o somzinho é muito bom. E, rapaziada, eu estou aqui com o meu celular já conectado no Bluetooth, né? E vou mostrar para vocês a qualidade disso, cara. Vou aumentar aqui o som, olha como que balança. A porta fechada, as quatro portas fechadas, você é louco, mano. Fica um ambiente muito top aqui dentro do carro, cara. De verdade mesmo, rapaziada, balança demais. É muito bom o som desse carro. Muitos me perguntam, ah, você tem som lá na parte de trás? Não, rapaziada, eu não tenho som na parte de trás. É apenas o som original do Polo 2008, cara. Original, com esses quatro alto-falantes iguais, mesmo tamanho e que balança muito, cara. Deixa um som ambiente muito top aqui dentro do carro. De verdade mesmo, rapaziada. Cara, eu nunca imaginei, sempre eu quis, cara, comprar o meu carro com um tipo de som aí que eu não precisasse alterar, né? Eu ficava muito com medo disso, de comprar um carro, precisar colocar aqueles radinhos que você compra aí nas lojas e ter que comprar também uma caixa de som. Então, isso daí, cara, ia dificultar muito minha vida, ia ter que gastar muito dinheiro. Então, eu decidi pegar o Polo, porque eu não sabia que o Polo tinha um som excelente. Quando eu peguei, rapaziada, eu já liguei, né? Já liguei no somzão da Hungria, já começou a balançar. Cara, me animou muito na compra, na aquisição desse carro, cara. Cara, me fez... Rapaziada, me fez renovado, mano. Era o que eu queria, era o meu sonho, né? Balança muito, a qualidade do som é muito top mesmo. Vale muito, super mega a pena vocês comprar esse carro aqui pensando na parte de som. Você que não quer mexer na parte de som do carro, cara, o Polo é um dos carros que tem o melhor som aí. Eu acho que dá vox, mano. Melhor som original. Já vem original com os quatro falantes nas portas, do mesmo tamanho, sem nenhum tipo de alteração. Que melhora muito o ambiente aqui dentro, cara. E fica espetacular. Então, esse somzinho aqui é originalzinho. Eu não troquei ele, eu ia colocar o multimídia, mas eu decidi deixar ele, rapaziada. Porque a qualidade desse som aqui não tem. Tudo que eu preciso, esse som aqui tem, rapaziada. Então, eu não penso aí em trocar por um multimídia. Só se eu tiver um dinheiro sobrando lá pra frente, colocar um multimídia top. Aí sim, aí sim eu tiro. Mas tem que ser os multimídia top. Se for esses multimídia aí que a tela não é muito boa, então eu nem coloco. Deixa esse daqui, porque esse somzinho aqui, rapaziada, é super mega top. Vale super mega a pena vocês terem. Vocês aumentam aí o volume. Você é louco, cara. Vocês têm um som de ótima qualidade. Ótima qualidade mesmo. Fechando as portas, você tem noção. E, cara, eu não tenho nenhum tipo de alto-falante lá atrás. Vou até mostrar pra vocês, vocês que estão curiosos, pra saber se eu tenho algum alto-falante aqui atrás. Vamos mostrar pra vocês aí, rapaziada. Eu não tenho nenhum tipo de caixa de som. Aqui tá solto porque a dupla face soltou. Mas é só colocar uma dupla face aqui, passar um aspirador aqui. Mas olha aí, rapaziada. Eu não tenho nenhum tipo de caixa de som aqui atrás. E o somzinho do Polo é muito top demais, cara. Esse somzinho do Polo aqui é brabo, rapaziada. Brabo. Não tenho o que reclamar. Então, mano. As diferenças de som. Cara, as quatro portas já veio original de fábrica. Não foi alterado nada nesse carro aqui. E, cara, é um carrinho super excelente aí pra você ter no seu dia a dia aí. Você não vai se arrepender. Você que quer atender um telefone. Você que quer um somzinho super mega completo no seu painel. Esse somzinho aqui, ele vai suprir todas as suas necessidades possíveis. E te dá uma ótima qualidade ambiente de som dentro do carro. Então, é isso, rapaziada. Pra mim, você que queria saber se o som do Polo é ruim, se é bom. Mano, o som do Polo é bom demais, rapaziada. Pode comprar sem medo que vocês não vão se arrepender. Cara, eu me surpreendi, rapaziada. Quando eu comprei esse carro aqui, eu pensei que eu ia ter que alterar som e tudo mais. Só que quando eu vi que o som dele, mano, era só entrar dentro do carro, ligar e curtir aquele somzão. Fih, você é louco. Todas as expectativas mudaram. As minhas expectativas subiram ainda mais. Gostei muito, cara. Muito desse som do Polo. Balança muito. E eu curto. Eu não pensei em alterar, não pensei em colocar a caixa. Apenas vou ficar com o som ambiente do Polo original, mano. É brabo demais. Então, é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Estamos rumo a 19 mil inscritos. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse som aqui. Sobre como colocar a senha. Você está com problema aí no seu som original e não sabe o que fazer, cara. Não sabe colocar a senha. Não sabe o que fazer, mano. Eu vou fazer um vídeo solucionando aí. Você deixa no comentário que eu vou estar trazendo esse vídeo. Mostrando para vocês o que vocês fazem. Então, é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. E é nóis, rapaziada. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri